As festas do Espírito Santo, desde que há lá um Largo em cima, mas eu não me lembro das festas aí. Lembro-me aqui no Largo, que ainda não era assim que me está, era em Agosto, a festa era em Agosto, ao Divino Espírito Santo. Faziam a missa campal, ao pé daquela casa ali em cima, chegou a haver ali missa campal. E depois eram os banheritos que havia. Depois é que começou a haver a comissão de moradores a fazerem a festa, me daram para julho, agora é a onze, este ano é um bocadinho, é a onze, mas estava a dizer que havia missa. E vinha à música, nesses tempos faziam festas com música, corria às ruas todas, fizeram um tempo e depois acabou. E depois recomeçaram outra vez. Quando recomeçaram a comissão? No 25 de abril. Foi por 25 de abril. Faz tempo até hoje. Devia ter sido. Era o que havia à missa, não havia precisão, era só a bandeira, a gente só tinha, agora temos os santinhos, mas naquela altura havia só uma bandeira do Divino Espírito Santo, era a bandeirinha que vinha à missa e pronto, não havia mais nada, não havia precisão, não havia nada. Ou depois, mais tarde, é que começou a haver precisão. E aí E aí Amém.